Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte e hoje pessoal estou aqui na Gran Via Ford aqui de Caruaru e vim mostrar para vocês em detalhes o novo Ford Territory, esse SUV aí de porte médio da Ford aqui no país e nesse vídeo vou mostrar tudo em detalhes para vocês, então já vai se inscrever no canal, deixa o like no vídeo, ative as notificações e bora conhecer aí o novo Ford Territory 2024. Bem pessoal, começar mostrando o visual que foi atualizado e ficou bem mais moderno nessa nova geração aqui acima fica seu DRL junto do pisca integrado, pisca em LED e aqui abaixo fica seu conjunto ótimo que é totalmente em LED canhão baixo e alto tudo em LED aqui no Territory. Tem sensor aqui dianteiro de estacionamento, a grade tem esse efeito aqui cascata com detalhes Black Piano, câmera frontal, radar aqui do ACC e para-choque com detalhe aqui em prata dando maior requinte ao novo Territory. Ficou um porte aí bem avantajado, bem maior do que Compass e também Corolla Cross ficou um visual muito bonito esse novo Territory. Aqui na sua lateral ele tem um porte bem avantajado em relação a seus concorrentes, nessa versão tem rodas com esse design aqui, com rodas 19 polegadas diamantadas com fundo cinza e pneus aí 2, 3, 5, 50, aro 19. Roda bem bonita, proteção plástica na caixa de rodas e também na lateral aqui da porta, junto do frizz aqui prata na porta dianteira e traseira. Retrovisores tem rebatimento, câmera lateral, bastante cromado nas suas janelas, tem rack de teto em prata, teto solar, antena barbatana de tubarão integrada ali. Ficou muito bonito aí o novo Territory, o visual bem classudo dele. Aqui atrás suspensão independente, junto também de freio a disco traseiro, muito bom aí no segmento. Aqui na traseira ficou muito linda, traseira com lanternas em LED, pisca integrado com seta sequencial, muito bonita aí a traseira do Territory. Nome Territory, versão Titânio. Para-choque bem esportivo, sensor e câmera traseira. O porta-malas tem abertura elétrica pela chave ou por botão na tampa do porta-malas. Aqui é o porta-malas, é muito grande, mais de 400 litros nessa versão. ótimo acabamento, todo forrado, iluminação amarela. Poderia ser em LED, mas é amarela. Aqui abaixo fica seu estepe temporário e ferramentas. Porta-malas muito grande, deixa aí compas no chinelo quando o assunto é porta-malas, muito grande mesmo. Fechamento por botão aqui. E esse pessoal é o visual externo do novo Territory. Bora conhecer a parte interna que é um show a parte dessa versão Titânio. Interior bem premium, bancos em couro preto com detalhes azuis. Ele conta aí com seis airbags de série, completasso em segurança. Aqui tem banco do motorista com ajustes elétricos, de distância, altura e também lombar. Entrando aqui, sua chave é do tipo presencial. Partido aqui por botão Start-Stop. Direção elétrica progressiva, comandos do ACC e também do assistente de faixa. Comandos do computador de bordo, mídia e telefonia. Não tem borboletas atrás do volante para troca de marchas de forma manual, infelizmente. Volante multifuncional, direção elétrica, ajustes de altura e também profundidade. Bem completo. Direção aí revertida em couro. Bem bonita ela. Tem sensor de chuva e também sensor crepuscular. Aqui na sua porta, retrovisores elétricos com função rebatimento. E tem também ali sensor de ponto cego na extremidade. Retrovisores elétricos, vidro, um toque nas quatro portas. Acabamento é muito bom. Bastante material macio aqui na sua porta. A parte superior também é macia. Massa está aqui cromada. Detalhe imitando aqui madeira. O acabamento é muito bom. Olha aqui também macio. Tem essa costura imitando aqui madeira ao centro. Se estende pela porta. O acabamento surpreende, pois é muito bom para o segmento. O acabamento interno do novo território. Aqui é seu painel de instrumentos. Tem aí 12 polegadas e é integrado com a multimídia também de 12 polegadas. muito completo aí seu quadro de instrumentos. Tem marcadores imitando analógico. Várias informações de medição de pressão dos pneus. Viagem. Viagem 1. Informação do ar-condicionado. Cintos. E é isso. Tem outras informações também. É super completo aí esse cluster digital do novo território. Vindo para a sua central multimídia. Fica integrada com o painel de instrumentos. Conta com Android Auto e também Apple CarPlay via cabo USB. USB ou também via Bluetooth. O Android Auto e Apple CarPlay é sem fio. Configuração do veículo. Tem também aqui ajustes de volume, mídia, rádio FM, USB, Bluetooth, Android Auto ou Apple CarPlay com fio ou sem fio. Telefonia aqui. Conta também com informações do ar-condicionado. Fica aqui seu ar-condicionado que é dual zone. Com zona para o motorista aqui. E também zona para o passageiro aqui. Tem também botões físicos aqui do ar-condicionado. Desembaçador e função automático. Ar-condicionado automático dual zone. Interessante notar pessoal que ele conta também com ar-condicionado para os bancos. Tem saída de ar aqui com três modos de velocidade para o motorista e também para o passageiro. bem completo aí o ar-condicionado do Territory. Acabamento macio aqui. Comandos digitais aqui do ar-condicionado. Carregador por indução sem fio. Câmbio aqui por meio de alavancas giratórias. Interessante notar também a câmera 360 graus com visão 3D ou 2D. Tem visão aqui traseira frontal e também aqui lateral por cima. Super completo aí a câmera 360 do novo Territory. Aqui tem comandos do câmbio P. Tem também aqui função automática. Botão aqui do Start Stop para você desativar o Start Stop. Park Assist. Conta com o sistema Park Assist 3.0 super moderno. Dá para estacionar o carro em vagas paralelas e longitudinais. Super completo. Comandos aqui de volume da multimídia. Passa músicas, home e outros comandos. Porta objetos e porta copos dando acesso aqui por esse botão. E pode ser fechado. Console central muito premium com ótimo acabamento. Black piano e couro nas laterais. Aqui abaixo tem esse porta objetos. Apoio de braço macio bem grande. Com divisor de carga. E porta objetos aqui enorme. Muito bom território. Aqui tem porta luvas com descida triunfal. Mas não tem aí iluminação. O teto pessoal é escurecido. Nesse tom azulado. Tem aí teto solar panorâmico. O Territory com persiana elétrica. Vai até o fim a persiana. Muito amplo o seu teto solar. E o teto também abre. Só não é um toque. Infelizmente tem que segurar para abrir ou fechar. Mas é muito bom aí seu teto solar panorâmico do Territory que é item de série. Aqui acima tem alça de teto. Para sóis tem espelho. Iluminação amarela. Iluminação de teto em LEDs. Comandos aqui do teto solar. Porta óculos. Retrovisor fotocromático antiofuscante. E aqui para sol com espelho junto de iluminação amarela. Super completo aí o Territory. Além do mais, ele conta com pacote ADAS super avançado. ACC. Frenagem de emergência. Aviso de colisão frontal e traseira. Aviso de saída de faixa com correção. Farol auto automático. Sensor de ponto cego. Sensor de fadiga. Muito completo o pacote ADAS do novo Territory. Muito bom aí esse SUV médio da Ford. Aqui atrás, pessoal, tem amplo espaço interno. Muito espaço mesmo. Banco aí em couro com detalhes azuis. Banco aí bipartido. 60-40. Apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo. Apoio de braço central com porta-copos. E também Isofix. Entrar aqui. Aqui atrás é muito confortável. Espaço excelente. Sobra aí quatro dedos para encostar no banco da frente. Eu tenho 1,82 e o banco está quase todo para trás. Excelente espaço. Muito melhor do que Compass e também do que Corolla Cross. Espaçoso ele é. Aqui tem um revisteiro, porta-garrafas, vidro elétrico traseiro, acabamento macio aqui no apoio-abraço. E aqui também, a parte superior também é macia. Excelente acabamento. Twitter. Saída de som. Alça de teto. Iluminação de teto em LED. Teto panorâmico. Outra iluminação em LED. E aqui ao meio tem saída de ar com tomada USB. Super completo. O túnel central é plano. Dá para viajar aqui três adultos com muito conforto. E esse é uma visão mais ampla do cockpit. Essa daqui, pessoal, é a motorização do novo Territory. Conta com motor 1.5 turbo. Motor aí quatro cilindros, 16 válvulas com injeção direta de combustível. Esse motor não é flex, é apenas a gasolina. Rende aí 169 cavalos e 25,4 kg de torque. A transmissão é uma automatizada dupla embreagem de sete velocidades e tração aí 4x2 dianteira. Motor bem forte, garante desempenho em 10,3 segundos de 0 a 100, fora que é bem robusto e econômico. Legal, pessoal, que ela conta com manta acústica no capô. E aqui, alça pantográfica a gás para segurar o capô dos dois lados. Muito bom esse item no segmento. E aqui são seus dados de consumo. Ganhou C na categoria e D no geral. Média de 9,5 na cidade e 11,8 na estrada. Ótimo consumo para um SUV aí grande, como é o Territory. Então é isso, pessoal. Esse é o novo Territory Titânio 2024. Esse SUV médio grande da Ford aqui no país. Tem motor 1.5 turbo, muita tecnologia, acabamento muito bom, fora que é um carro espaçoso e com amplo porta-malas. E aí, o que acharam dele? Ter ele na sua garagem, melhor que Compass e Corolla Cross? Comenta aí a sua opinião. Essa versão pessoal tem preço a partir de R$ 209.990. Pintura sólida. E aí, vale aí a pena por R$ 210.000? Deixa aí a sua opinião. Na minha opinião, é um excelente SUV. Potente, econômico, tecnológico, painel digital, integrada multimídia, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ar dual zone, tem ACC, frenagem de emergência, farol auto automático, vários itens de assistência à condução. É um SUV aí muito completo, tecnológico e bonito. Comenta o que vocês acharam dele e eu vou ficando por aqui. Se curtiu, deixa o like, inscreva-se, ative as notificações e até a próxima. Valeu!